Tá bonito aí? Olha, olha a proteção total contra o coronavírus no mar, um pouquinho de máscara, assim ó Tô protegido hein, devidamente O Andrião falou que máscara não resolve nada Resolve sim Não queima a boca E nem o rosto Olha que água linda Tá gelado? Se não tiver, deixa que eu tomo Esse eu vou ver agora, esse eu quero ver sua cara É que eu troquei agora Mas sem colarinha? Opa Eu acabei de trocar E a marca? Ele dá Eleven Eleven? Esse é de Piracicaba Do Lelven É o primeiro de Piracicaba O nosso IPA é de... Santa Catarina Piracicaba é perto da minha casa É É porque o... Toda É porque o... A distribuidora, a Lelven, né? Ela distribui... Ela distribui a Shorstein também, entendeu? Ela vendeu? Ela vendeu no chope, ó Carregando nas costas, ó Maleta assim, ali no chope O outro tava de lado? Não tava tanto gelado assim Também não é muito isso aqui Gosto é gosto, né? Vendo no lixo, no lixo aqui Uma área que fechou o tempo aqui, ó Vamos partir pra outra praia Dá uma olhada nas casas aqui, ó Ó, saindo a redinha Olha que sossega Eu não vou mostrar a placa do carro, nada Dos caras aqui Mas olha que top Coisa linda do mundo Show de bola, né? Pra alguém? Vou perguntar pro rapaz da Vendela De onde que é essa gruta que chora? E o mais importante A gente vai ver se ela chora mesmo, né? Ali tá um céu azul Aqui é uma das praias que eu acho que eu nunca pisei também Vamos lá conhecer a gruta que chora Olha a pamunha Olha o coral milho verde Salva a vida Olha ondeoperation Não sei tipo Tô uma街inha Tô uma vida Não sei tipo Tô uma mãe Como vêm o além deenee? Tô uma vida Muito explicado Você pode tomar balbину Tô uma boa a água fica escorrendo direto para você se localizar aqui é praia do sununga agora deve ser umas 4 horas da tarde quarta-feira dia 6 de janeiro o tempo está aberto ali e está fechado aqui fala que nós paulistas falamos praia de tombo para você entender o que a gente acha que é praia de tombo o carioca não sabe o que é praia de tombo a gente fala é praia de um tombo só ela bate e vem derruba o seu é o seguinte pra chegar na praia do sununga aqui na gruta que chora eu vou falar pra você no mínimo jipe 4x4 porque pelo amor de deus aqui tem de buraco aqui mas não é buraquinho não é uma cratera mesmo você chegar aqui de carro tem que parar longe e a pé porque pelo amor de deus é triste tem que pra quem gosta isso aqui eu vou falar pra você vale pra conhecer mas pra vir de carro você arrebenta seu carro mas vamos lá vamos seguir bom dia hoje 7 de janeiro de 2021 quinta-feira 8 e 11 da manhã estamos indo em em direção ao Ubatuba eu vou sair em algumas praias em Ubatuba que eu não conheço ainda eu vou ver se eu acho alguma ali que seja interessante filmar daí eu vou fazer o seguinte pra ir embora que eu já estou indo embora aí eu vou subir pela rodovia Oswaldo Cruz de Ubatuba que eu não sei nem pra onde sai tá Ubaté acho que sai né não sei nunca subi nunca vim até Ubatuba e subi pelos Oswaldo Cruz vou fazer isso hoje aí eu vou mostrando pra vocês aí certo bairro Saco da Ribeira é uma região aqui que faz passeios de barco tem bastante barco também eu acho bonito tem um mirante aqui eu vou tentar parar o carro e filmar pra vocês com drone um pouquinho só dá uma sobrevoada na região pra estar aqui mesmo mas o trânsito é louco hein nossa senhora agora 8h47 7 de janeiro parado tudo parado vamos deixar um registro rápido aqui também o o mirante aqui né passei ali por Maranduba me vi assim uma praia maltratada né eu gosto de deixar registrado essas coisas no site que mostrar lugar bonito que é o intuito do site também é bacana fica legal mas tem que mostrar toda a realidade né puta lugar mal cuidado o prefeito de Ubatuba tem uma puta temporada mato alto né puta ali uma orla eu não sei se o pessoal também não tá nem aí gosta dessas coisas eu acho que não gosta não se pegar um prefeito decente mesmo deixa uma orla bonita bem arrumadinha é isso aí eu vou mostrar pra vocês aqui o mirante acabei de falar esqueci o nome bom eu vou mostrar essa vida de youtuber não é fácil não é muito dinheiro hein galera não dá hein saco do Ribeira né falei porra mas tá esquecendo do nome cara ligando o drone se o drone fizesse esses movimentos isso é louco ó aqui só pra vocês verem ó ó tem uns carros parados aqui aqui é a BR-101 tá vendo hoje tá mais bonita vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem ó vocês estão vendo aqui ó aí embaixo tá vendo esse lugar que eu tô falando esperando o celular pegar a calibração da bússola aí dando uma geral saco do Ribeira né eu falei né esse é o nome coisas que a gente não consegue ver com né daqui porque tem um monte de mato aqui ó não dá pra você ver vossa nenhuma quem tá no mirante vê isso aqui atrás ó o mirante que era pra ver os barcos ali você não acaba vendo um monte de mato o drone vai pra vocês mostrar pra vocês certo então é isso aí aqui é o saco do Ribeira um monte de barquinho aí bonito hein o que você não consegue ver no caso que a prefeitura não cortou o mato o drone mostra ai prefeitura saco do Ribeira bonito hein vamos dar uma uma rézinha aqui deixa eu ver deixa eu ver que eu tô aqui uma imagem bonita Rogério acho que eu tô ali em cima é isso aí vamos ver aqui olha que legal muito legal hein e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto